Música Jamanglass, indústria brasileira de ferramentas diamantadas, reconhecida por soluções de qualidade, presente nos principais eventos do setor, Nelson Carvalho, quais produtos vieram para cá? Nós trouxemos serras para concreto, coroas, HTC, cubo, enfim, ferramentas em gerais para pisos. Inclusive tem um parceiro nosso, que é a Jaú, que está com seu maquinário aqui justamente para isso. Demonstrando essas soluções para concretos, equipamentos pesados. Exatamente, para equipamentos pesados. Qual a importância desse relacionamento, desse contato com clientes e parceiros? Ah, é muito bom, porque a Concrete Show aqui nos ajuda muito nesse sentido, né? Há 10 anos nós participamos da Concrete Show e os clientes e fornecedores que participam junto conosco. É super importante, porque você sai do ambiente de trabalho, o ambiente fechado, e você fica exposto ao público em geral, capta novos clientes, capta um público diferenciado que você não tem no dia a dia. Até a nível de novidades que acontecem no mercado, na própria Diamond Glass, que ela vem com novos produtos, ela está sempre preocupada com o que tem de novo acontecendo lá fora. É uma empresa muito sadia. E aí E aí E aí